E aí galera Estamos aqui com a RON Uma RON que Sei lá, eu instalei aqui Mas desde quando eu instalei Ela da BUG Ela não entra Na Play Store Não entra Tá logada na minha conta E não entra Ok O que mais? Olha o AnTuTu dela Olha isso Para você ver Dá uma pausa aí Ela tem Um O tema do Do S8 Deixa eu tirar aqui As móveis Esse é o tema dela Olha aqui as configurações Tem isso aqui que é Machine Se você Depender Quando der erro Você clica nesse Fixed Hi-Fi Problema Que ele volta a funcionar Eu não instalei O O O O O Modem e o outro Eu deixei o da Império Quando a gente está lá Da Império mesmo Entendeu? Que é isso daqui o PK2 entendeu mas cara uma ROM bugada bugada mesmo entendeu só tem a falar para o desenvolvedor sei lá dar um jeito nela porque está muito bugada estou gravando isso aqui só para você que tem dúvida de instalar ela não está essa ROM não está ainda estável não tem nada mais que isso desde aqui a opção do desenvolvedor você vai direto aqui então é isso galera dá um like no vídeo entendeu não aconselho você instalar essa ROM entendeu porque ela não está fluida não tem coisas falhando não está funcionando direito então peço para você desde já dar um like e ajudar aí o canal que a gente precisa de você para divulgar para estar compartilhando os vídeos e essa foi e essa foi mais uma é uma uma review uma ROM que eu vou te mostrar o nome dela aqui ó essa daqui ó Maxinex né do Mark 91 Robert Core né então é isso é isso aí galera é essa ROM entendeu e fica a seu critério se você quiser instalar beleza boa noite a todos dá um like no vídeo compartilha se você não é inscrito se inscreva no canal que sempre vou estar trazendo aí ROMs é diferenciado é teste cara então nós estamos aqui fazer teste beleza e essa felizmente não não foi para frente beleza valeu então galera falou tchau tchau